Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versos 35 e 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, porquê enfadas, porquê perturbas o mestre? E Jesus tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. O tema da mensagem, não entra em pânico, crê somente. Amém queridos? A Bíblia fala de um homem chamado Jairo, a sua filha única, com 12 anos de idade, desenganada pela medicina. Este homem está numa situação de desespero, é um grande religioso, um fariseu, um líder das sinagogas de Cafarnaum. E este homem está vivendo um momento de crise, um momento de desespero, um momento de tristeza, um momento de angústia. E ele ouviu falar dos feitos de Jesus, e que Jesus estava na região de Cafarnaum, imediatamente. Ele foi até o encontro de Jesus. E chegando diante de Jesus, ele se prostra e adora Jesus. E ele explicita o seu problema, Jesus a minha filha única, está entre a vida e a morte. Vá na minha casa, vá na minha casa, e ore por ela, e imponha as mãos sobre ela, que eu creio que ela será curada. E Jesus sentiu compaixão por aquele pai em desespero. E Jesus imediatamente responde o apelo daquele homem, eu vou na sua casa. E quando ele está próximo a casa de Jairo, vem a notícia dos servos de Jairo. Não incomode mais o mestre, a tua filha Jairo morreu. Imediatamente Jesus responde para aquele homem, dá uma palavra, não temas, mas crê somente. E aquele pai decidiu dar ouvidos a palavra de Jesus. E levou Jesus até a sua casa. E quando Jesus chega diante daquela menina que estava morta, Jesus dá a ordem de comando. Morta, menina, levanta. E aquela que estava morta, se levantou com vida. E aquela casa ficou impactado, ficou maravilhado. E a multidão que estava lá fora daquela casa, estavam estupefatos, maravilhados. Com o milagre que Jesus operou. Amados, que o Senhor Jesus quer falar aos nossos corações. Eu quero hoje trazer algumas lições muito importantes. Primeiro, o maligno fará de tudo. Ele vai colocar todo tipo de empecilhos para você não levar Jesus até a sua casa. Irmãos, a Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e eu responder-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós temos que clamar, temos que apresentar o nosso problema. Temos que apresentar a crise a qual nós estamos vivendo. Temos que invocar, reclamar pelo socorro divino. E nós temos que perseverar na oração. E nós temos que reivindicar as promessas de Deus. A palavra do Senhor fala, pedir e dar-se-vos a buscais e achareis. Mateus capítulo 7, verso 7. Então nós temos que clamar e não aceitar o quadro a qual você está vivendo. Aos olhos humanos não tem jeito, não tem esperança, não tem solução. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você, essa palavra é profética. Clame ao Senhor, você chegou até o Senhor Jesus, saiba que o inimigo fará de tudo para que a situação piore. Ele vai tentar de todo jeito fazer com que você, no meio do caminho, desista de Jesus. Preste muita atenção que o Espírito Santo de Deus falou, meu coração, essa palavra vai mexer com você. Este homem, chamou, invocou a Jesus e Jesus imediatamente deixa a multidão e vai ao encontro daquela, vai ao encontro daquela menina que estava entre a vida e a morte. Jesus respondeu, irmãos quando você clama, Jesus prontamente responde. Mas amados, muitas vezes nós seremos provados a nossa fé, nós queremos é agora, para ontem. Mas hoje o Senhor fala para você, está no controle de Deus a tua vida, a tua situação, não passa desapercebido aos olhos de Deus. Você clamou, continue perseverando, continue clamando, louve, adore o Senhor e creia, eu vou levar Jesus até a minha casa. E saiba que no meio do caminho haverá obstáculos, impedimentos. Mas amado, quando vier os obstáculos, lamentações, capítulo 3, verso 21 a 23, fala assim. Contudo quero lembrar do que pode me trazer esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim. Se renovam plenamente a cada manhã, grande a sua fidelidade. Irmãos, quando o Senhor fala para você, não temas, mas querer somente, existe 366 na Bíblia, palavras, não temas. Esse ano nós temos 366 dias. Então o Senhor não esqueceu, meu querido. Não temas, traga a memória o que pode trazer esperança. O Senhor Jesus que já fez no passado coisas miraculosas, coisas tremendas, como no Egito amados. Sinais notórios, sinais poderosos, miraculosos em todo o Egito. Que os faraó e os feiticeiros tiveram que se curvar diante do Eu Shaddai, diante do Deus vivo. E nós temos que trazer à memória tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida e Ele vai continuar fazendo, amados. Ele não tira férias, Ele não descansa. Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Traga à memória o que pode trazer esperança e saiba que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, que coisa tremenda, você pode aplaudir o Senhor? As misericórdias não têm fim. Se renova plenamente a cada manhã. Grande a fidelidade de Deus. O Senhor te ama. Ele tem ouvido o teu clamor. E a palavra para Jairo, Jairo, não temas, mas crê somente. Nós temos que, amados, deixar de lado a incredulidade, a impaciência, as pessoas negativas que muitas vezes estão orbitando. E dizendo, não incomode mais o mestre. Para de orar. A situação piorou, está piorando, para de orar. O diabo vai falando, as pessoas vão falando. E a voz aqui da alma fala, quanto mais você ora, mais luta vem. Irmãos, aquele homem invocou a Jesus e Jesus caminhando rumo a casa de Jairo. A situação se agravou. E muitas vezes a gente fala, Senhor, eu estou andando contigo. Eu estou te servindo. Eu sou fiel ao Senhor. A situação está desesperadora. E o Senhor, Pai, está comigo mesmo? O Senhor não está vendo o que estou passando? A partir do momento que eu invoquei o Senhor, a situação piorou? Irmãos, o justo viverá pela fé. Não viverá por sentimento. Porque o sentimento fala assim, a situação está ficando terrível. E parece que eu estou só. Mas Jesus diz, não, você não está só. Estarei convosco todos os dias. Não temas, eu sou contigo. Olha que palavra tremenda aqui, que eu quero compartilhar com você. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Que tremendo. Não temas, eu sou contigo. Não fique apavorado. Não entre em pânico. Porque eu sou teu Deus. Irmãos, eu vejo aqui, a segunda verdade aqui. Que nós não devemos dar ouvidos às vozes desencorajadoras. Não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Aqui dá o atestar de óbito. Morreu. Não tem mais esperança. Mas amado, você invocou Jesus na sua vida. Saiba que Ele dá a última palavra. Amados, o diabo vai tentar de todo jeito te desencorajar, deixar você triste, magoado, emburrado com Deus. Mas olhe para as promessas de Jesus. Ande nas promessas do Senhor. E marche. Leve Jesus até a sua casa. Leve Jesus até o seu emprego. Leve Jesus até o teu casamento. Porque quando Jesus entra, Ele muda. Ele transforma a desgraça em graça. Ele traz luz onde há trevas. Mas persevera. Persevera. Irmãos, na vida cristã não é fácil. Quantas pessoas arrefecem e desviam da fé. Porque não suportaram. Não tiveram perseverança para esperar a restauração de Deus na sua vida. E só acabaram sendo assediados por pessoas que os cercavam em crédulos. Pessoas negativas. Pessoas que começaram a questionar. Que Deus é esse? Deus é bom? Olha a tua situação. Se Deus é fiel. Por que Ele abençoa os outros que são? Fazem tudo que é errado. E você aí está nessa situação. E quando a gente olha para si mesmo. Nós começamos a duvidar do cuidado de Deus. Do amor de Deus. Se Deus me ama, por que tudo isso? O que eu fiz para merecer? Onde está a brecha? Irmãos. Ninguém está livre de passar momentos de luta. Momentos de aperto. Momentos de crise, de perda. Mas o Senhor diz. Tenha bom ânimo. Tenha paz em mim. Eu venci o mundo. Você vencerá. Por que o Espírito Santo de Deus. Ele é teu intercessor. Ele intercede por você. Ele te ajuda. Por isso. Não temas. Por que eu sou contigo. Não fique espantado. Não entre em pânico. Por que o Senhor é teu Deus. Irmãos. O Deus a quem você serve. É um Deus interveniente. É um Deus que está no trono. Mas é um Deus que governa o céu e a terra. Nada passa desapercebido. Os olhos de Deus. Satanás governa. Qualquer. Todos os movimentos de Satanás. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle da sua vida. E o Senhor quer ser exaltado. Pela tua atitude de fé. Atitude de confiança. A despeito das circunstâncias Senhor. Eu esperarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor. Porque tudo vai colaborar para o meu bem. Eu não estou entendendo o processo. Mas eu creio. Que o demônio que entrou na minha casa. Para aniquilar minha filha. O Senhor fará maravilhas. Porque o Senhor está vivo. É o Senhor que comanda. É o Senhor que dá ordem. Irmãos. Eu vejo a terceira verdade aqui. Perseverar na busca do milagre. Aquele pai recebe aquela palavra. Não incomode mais o mestre. Irmãos. Como o diabo manda os seus enviados. Não precisava. Aqueles serviçais. Aqueles servos. Chegar até Jairo. Com aquela notícia. Para impedir que Jesus chegasse. Você percebe que a batalha é espiritual. Irmãos. O inimigo fica desesperado. Quando um crente persevera na oração. Porque ele sabe que Deus vai responder. Que esse temperamento aí de impaciência. Deus está trabalhando. Deus está provando. Deus está provando. Deus está trabalhando. E o inimigo. Ele fala. Não incomode mais o mestre. Para de orar. Para de orar. Olha a tua situação. É irremediável. Acabou a esperança. Não tem jeito. Talvez você está com um decreto. Do diabo. Ou dos homens. Para de orar. Acabou. Não tem mais esperança. Não tem mais solução. Não tem mais jeito. Deus te abandonou. Deus não está nem aí. Irmãos. A religião não pode fazer nada. O homem não pode fazer nada. Mas Jesus pode fazer. Muito mais do que você pensa. Imagina. Porque ele é o mesmo de ontem. Hoje será para todos sempre. E diz para você. Que está diante de um grande problema. Não tenha medo. Não entra em pânico. Mas creia a sua mente. Porque a fé. É a fé poderosa. Para remover montanha. E sem fé é impossível Deus agir. O que agrada ao Senhor. É fé. A Bíblia fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que creia em Deus. Que se aproxima até Ele. É galadoador. É abençoado. Por chegar até Ele. Porque Ele é Pai. E Ele tem presentes para nos entregar. Ele conhece as nossas necessidades. Irmãos. A gente muitas vezes procura o homem. Procura a religião. E nós nos decepcionamos. Mas meu querido. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Se não for por Jesus. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Que você pode adentrar na presença. De Jesus. E falar Pai. Pelos métodos de Jesus. Que tem créditos. Eu recebo o meu milagre. Satanás fez um estrago. Mas Pai. Eu declaro no nome de Jesus. O teu milagre. Na minha casa. Na minha família. Na minha conta bancária. Na minha vida sentimental. Emocional. Que todos os demônios. Que se levantaram. Esses sem terra saqueadores. Vão sair no nome de Jesus. Jesus. Jesus te deu uma procuração. E Ele assinou. E tudo. A Bíblia fala. João capítulo 14 verso 13. Tudo o que pedires em meu nome. Eu farei. Afim de que meu Pai seja glorificado. E eu quero concluir. Jesus disse. Não temos mais crer somente. E aquele Pai decidiu dar ouvido. A palavra de Deus. Irmãos. Nesta noite. Decida. Creia na palavra do Senhor. A palavra que estou ministrando. Tem muito fundamento. Daquilo que estou afirmando. Jesus tem um milagre. Para você. É hoje. Amados. O Senhor Jesus. Está acima das circunstâncias. O Senhor faz milagre hoje. Jesus. Ele quer quebrar. Todo o poder das trevas. O que Satanás estabeleceu. Na tua casa. Na tua família. Jesus pode desfazer hoje. Num piscar de olhos. Uma palavra que é liberada. A morte sai. O espírito de confusão sai. E a glória de Deus. A presença de Deus. Quando adentra na nossa casa. Adentra na nossa vida. Amado. Tudo aquilo que era a morte. Tem que bater em retirada. Porque o autor da vida. Quando chegou diante daquela menina. Que estava morta. Todo mundo chorando. Aquela família. Em tristeza. A Bíblia fala em Atos. Capítulo. 16.31. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo. Tu e a tua casa. E amados. Quando entrou. Jesus Cristo de Nazaré. O filho do Deus vivo. Aquela que estava morta. Ele liberou a palavra. Morte. Sai dessa menina. E aquela menina se levanta. Com vida. Com vida. Porque quem falou. Quem deu ordem e comando. Era o filho do Deus vivo. A palavra viva. Ah, mas não tem demônio. Não tem inferno. Que recua. Que não bate em retirada. Quando nós liberamos a palavra. Do Senhor. E a palavra não volta vazia. Mas cumpre o seu propósito. E aquela casa que estava em luto. Agora estava em alegria. Estava em festa. Amém queridos.